Mariano, velocidade, Mariano, botou na frente, tem o Conca, tocou no Conca, recebeu o argentino, virou o Conca, jogou sobre o gol. Num primeiro instante, o Conca tá aí se lamentando, o Júnior pode até dizer pra gente, olha, o Mariano domina. Quando ele limpa a jogada, se ele tenta o cruzamento, ele pegaria o Conca de frente, mas ele ficou marcado, a gente viu na imagem, por dois jogadores, né, que chegavam obstruindo ali a frente dele. Acabou fazendo certo, Júnior? Luiz, talvez essa bola fosse melhor pro Fred, né? Ou pro Fred. Ou então chutar no gol, porque o Fred viria de...